Fala galerinha do canal Juba Nerd galera tô trazendo para vocês aqui uma corrida espetacular Desse jogaço Project Chaos curte a corrida aí que o bicho pegou galera deixa aquele like Vocês não vão gastar 2 segundos para isso e se puder galera clica no botãozinho vermelho E inscreva-se no nosso canal beleza? Curte a corrida aí Juba Nerd fica por aqui Beijo no coração fica todo mundo com Deus Fui! Tchau! Abertura 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 E aí 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 Abertura 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 . 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 Você pode ver isso. Ok, você tem um pedaço para o diretor da direita. Tente respeitar a direita de direita entre os direitos. Abertura 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 Am whtrl Abertura Abertura Hit Transcrição e Legendas Pedro Negri